Estamos tendo uma aula aqui com o Paulo Sérgio de Camargo, que é especialista em linguagem corporal. Ó, a gente tá espelhado, ele tava falando. Tudo bom? Tudo bom, prazer estar aqui de novo no M7. Prazer é todo meu. É uma delícia falar sobre linguagem corporal. A gente vai analisar umas cenas da Fazenda e ele vai dizer... Quem tá mentindo? Quer dizer, é todo mundo, basicamente. Nesse trecho aí, todo mundo mentiu nessa... Todo mundo mentiu. Ele já assistiu ao trecho, já analisou, eu ainda não assisti e agora a gente vai ter as surpresas. Chegou a hora de descobrir o poder da chave dessa semana. E quem serão os indicados à roça? Agora eu vou falar com todos. Peões! Oi! Estão todos preparados pra votação de hoje? Na medida do possível. Nicole, o que você tá achando desses votos que você recebeu até agora? Tô tranquila, porque eu acho que aqui somos adversários, então aqui pra ser inimigos, né, Brito? E eu tô aqui pra ser votada, que é um jogo e eu sempre procuro agir com sinceridade e com a verdade, então eu tô aqui pra isso. Ele tava falando da Nicole, ele fala muito da Nicole. Você acha que a Nicole é meio que a protagonista? Ela tá dominando as pessoas ali dentro? De um jeito ou de outro, sim, ela tá manipulando e tá dominando as pessoas. Porque ela usa, como nós conversamos, ela usa muito do capital erótico que ela tem pra se fazer presente. E eu tava perguntando pra ele sobre a Nicole não ter a mudança, a oscilação de tom de voz, é sempre uma coisa monocórdica. O que que o senhor disse sobre isso? O que ela, ela é um sinal de superioridade. Ela se considera superior a tudo aquilo que está acontecendo, mas ela está ali no meio do, ela faz parte daquilo, mas ela se considera acima, né? Tô sentada, o Vitor tinha comido um negócio, tinha dado alergia, ele tinha ficado com o rosto desse tamanho. Aí um velhinho sentado assim do meu lado, um torcedor, aí o quê? Tinha esse aqui, corno, miserável seu corno, chifrudo. Levantei, falei, como é que é, meu senhor? Você tá chamando ele do quê? Ele não é corno, não. Se for corno, é você. Ele falou, como é que você sabe que ele não é corno? Falei, eu sou a namorada dele, ele não leva chifre, não, viu? Nicole, olha. Três. Muito amor. Vamos ver, vamos começar a ver. Posso ter meus erros, sou um ser humano como qualquer outro erra, mas de fofoca eu não tenho. Tem alguma coisa? Porque a outra fica sorrindo enquanto ela tá falando. O que é a pessoa sorrindo enquanto você tá falando mal dela? Na realidade, o que ela fez ali é uma microexpressão de desprezo. Microexpressão de desprezo. É, exatamente, ela contrai o lábio, sobe um pouquinho. E ela tá com os braços cruzados, que é uma posição altamente defensiva. Ela não está concordando nada com o que a Nicole tá dizendo. E o queixo erguido tá dizendo, eu sou superior ao que você me diz. Ok. Então eu não gosto de leve trás e posso ser considerada explosiva pela minha sinceridade, porque eu não tô aqui pra fazer social, aqui é um jogo, pra ficar lambendo e puxando o saco de ninguém, pra falar que tem... Isso, ela levanta bem, né, como você disse. É, levanta bem e passar a língua nos lábios significa o quê? Ansiedade e insegurança. Ela está insegura e não está confortável com o que a outra está dizendo. Não poderia ser diferente, né? Não, não paria não. Ó a outra. Daqui. É. Não vou falar nada, mas a senhora é uma p***. Ela tá com a desculpa. Porque elas se odeiam. Exatamente. E se você vê, ela vai fazer uma micro-expressão de nojo, de desprezo. Nojo. E outra coisa, Brito, que eu quero lembrar também, que no dia que a gente teve um desentendimento, que ela falou um negócio pra Angela e queria que eu confirmasse numa hora, que eu achei errada. Meia hora depois. Viu aí uma expressão de nojo, de desprezo? Exatamente isso. Exatamente isso. A expressão clássica do nojo, do desprezo, é um um invertido e os lábios se erguem um pouco. E quando uma parte dos lábios ergue exatamente isso, você é uma atriz, quando o interpresso sobe uma parte e a outra fica, é o sinal de desprezo. Isso ocorre durante um quarto de segundo. Super rápido. Super rápido. Ele tava falando, quando você tá falando com o seu chefe, você fica o tempo todo, não vou fazer essa cara, não vou fazer essa cara, não vou fazer essa cara, mas sempre aparece um pouquinho. Sempre aparece a micro-expressão. Pra quem é especialista, como você. É, mas é muito fácil depois da pessoa perceber que, saber dessa micro-expressão, é muito fácil olhar. A Viviane vai fazer a expressão de nojo quando fala da... Me colhe. Eu acho que ali ela deu outra prova que a amizade realmente existe. Ó, a postura da Angela que você tava falando. E ela, a postura da Angela de encolhimento. É, as pessoas, a gente tava falando antes da câmera ligar, ele diz que a Angela tem uma postura de, eu não tô aqui, eu não tô aqui, ninguém me vê. Como é que chama isso? Eles chamam de capa de invisibilidade. A pessoa encolhe os ombros e fica-se pra dentro. É aquela postura que nós, quando diante do perigo, nós atacamos, fugimos ou paralisamos. Ou paralisamos. Ela, a Angela paralisa durante toda, toda essa parte do programa. Toda a votação, que é uma situação de perigo pra ela. Exatamente. Não, eu quero dizer que, assim, eu nunca fui inimiga da Viviane, né? Muito pelo contrário, eu sempre aconselhei a Nicole de não acusar a Viviane sem respaldo. Essa coisa de olhar pra cima, na hora que tá falando. Olhar pra cima e pra direita, acionar os centros criativos do cérebro. Vou mentir, né? Provavelmente pode ser, pode, não significa que seja mentira. Mas eu vou criar, eu vou criar alguma coisa. Quando eu olho pra cima e pra esquerda, eu vou procurar o quê? Uma imagem visual. Vou lembrar. Uma coisa que já aconteceu. Ok. É isso aí. Diego, como fazendeiro, é você quem começa dando a sua indicação direta. Me diga por quê e quem você indica pra roça, Diego. Bom, Brito, é... Semana toda eu vim pensando e é muito difícil, né? Decidir. Eu te queria... Esse, ele tá mentindo. Ah, por quê? Porque quando você faz, ou pigarrear, é um sinal de ansiedade. Ah, ok. O sistema nervoso, tá? Então ele já decidiu. Ok. É muito difícil decidir. É um sinal de mentira, ele já decidiu. Já decidiu e não foi difícil. Não, não é difícil. Você quer falar assim, é... Mas eu vou indicar pra roça uma pessoa que eu acho, eu admiro bastante, tá? Como competidor, acho competidor muito forte, muito leal, certo? Porém, eu só não concordo com o ponto que é estar sempre isentando as mulheres. Felipe, é você que começa a votação da casa. Meu amigo Silvinho. Silvinho recebe o voto do Felipe. Ok, Gretchen? Ô, Gretchen. Oi? Me diga o motivo e quem você quer que vá pra roça, Gretchen. Esse é de incômodo. Ela tá o quê? Ela tá incomodada em fazer aquilo. Realmente, ela tá incomodada. Ela... Ela tá incomodada em votar. Incomodada, fico eu com essa boca da Gretchen, sério. Ai, é muito difícil. São todos muito parceiros meus. Novamente, Angela Birnsmark. Aí, ó. Ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo. Muito bom isso, né? Eu vou votar no que, assim... No que eu menos tenho intimidade. Até tenho, porque ele é meu parceirão na cozinha. Adoro ele. Adoro ele. Ela não adora, não. Ela fala assim, adoro ele. Adoro ele. Ela vira a cabeça e diz... A minha filha faz isso. Ela fala, corta o meu pescoço, mas não falo quem é. É, esse é um dos sinais clássicos de mentira. Ela diz o quê? A pessoa diz, verbaliza sim com a boca e faz não com a cabeça. Esse daí também tem uma coisa de invisibilidade, então. Porque ele também tá sempre assim, em todas as situações de conflito, ele faz isso. Numa posição defensiva, ele paralisa. Sempre. Brinca o tempo inteiro, algumas vezes, talvez, acho que, às vezes, até passa um pouquinho. Ele está se coçando, é chamado o quê? Um adaptador, ele tá o quê? Tá tentando se acalmar, ó. Ah, isso eu faço muito no vídeo, muito. Por uma questão de defesa minha e ter o mesmo número de votos que ela, acho que nada mais sensato da minha parte votar nela. Uma pessoa com muito botox. Fica mais fácil de mentir? Fica. Uma das técnicas que você pode enganar, inclusive, o detetor de mentira, é botox. Olha só. Porque o botox vai esconder as rugas de expressão. Outra técnica de enganar o detetor de mentira é você tomar lexotã. Sim. Baixa o nível de ansiedade. E a terceira técnica, que se engana o detetor de mentira nos Estados Unidos, é uma taxinha de prego no dedão do pé. Porque a hora que o entrevistador pergunta, você aperta a taxinha e o que vai aparecer no detetor, entre outras coisas, é dor. Ah, adoro! Os dois primeiros eu já tenho, só falta a taxinha. A taxinha. Muito bom! É, e o lexotã também. É, isso eu tenho também. É frontalzinho, mas melhor. A calma, a ansiedade. Abaixa. E aí abaixa a ansiedade. E nós não conseguimos ver sinais diretos. Nós vemos o quê? Sinais ligados, atenção, ansiedade, que tem correlações com mentira. Incrível! E outro detalhe, é muito, apesar de eu estudar isso há anos, observar a mentira nas pessoas, às vezes é muito falho. Entendeu? O próprio especialista consegue, é muito fácil a gente ver aqui no vídeo, passar 10 vezes, você descobre a mentira. Sim. Mas no dia a dia do contato... É, de uma vez só, o cara tá mentindo na sua cara, você tem que ficar muito ligado o tempo todo, né? E você acaba tendo erros, assim, de interpretação muito grande. Incrível! Eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, e eu queria que você voltasse, né? Semana que vem não, mas sei lá, daqui a um mês talvez, vamos fazer de novo? Vamos? Sim, claro, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É um prazer nosso, muito obrigada, muito obrigada. Não pode fazer assim quando falar que a conversa é agradável, senão vai ser mentira sua. Exato, não, mas... Essa é a segunda ou terceira vez que eu volto, então eu faço questão de voltar, né? Muito obrigada. Muito obrigada, um abraço a vocês. Obrigada. Beijo, não mintam em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.